Olá, amigos. Espero encontrá-los todos bem. Como puderam perceber, hoje o Marcos não está presente. Porém, vamos dar continuidade aqui à nossa temporada de streaming. Durante esse período, recebemos várias perguntas e vamos responder mais algumas hoje. Recebemos perguntas, como, por exemplo, do André Santini, que quer saber se o Web Presenter só streama para um canal ou mais. Essa é uma questão recorrente. Então, André, respondendo a sua pergunta, Web Presenter é uma webcam, vamos pensar assim, dessa forma. Uma webcam de qualidade, que permite fazer o streaming direto para o Facebook, por exemplo. Porém, vale lembrar que o sinal já está dentro do computador. Tendo isso, através do seu software, você consegue mandar para mais pontos de publicação. Ou seja, diretamente para o Facebook, um streaming, ok? Ou mais streamings através do seu software que você utiliza. Na sequência, temos a pergunta do Alexandre Quintela. Então, estou montando uma Web TV no estúdio live. E tem duas filmadoras Panasonic e a G60P, além de uma mesa de corte e videonics. O Alexandre percebe que perde bastante qualidade de imagem quando liga a câmera à mesa. Mas, quando liga direto na placa de captura, seria uma Easy Cap, a imagem melhora um pouco. Então, ele quer saber se existe uma probabilidade de transmitir com uma imagem próximo ao HD. ele já utiliza o OBS e quer saber qual a configuração de saída ideal para uma qualidade melhor. A gente tem um setup aqui, todo em SD. Então, mesmo que você mande para o OBS, ou passe através da placa de captura, descartando a mesa videonics que você comentou, você vai manter a qualidade de sinal em SD. Para você subir isso, vai te dar muito trabalho de pós-produção e não vai conseguir atingir uma qualidade próxima ao HD, como você sugere aqui na pergunta. Para se melhorar a qualidade, vale a pena pensar no quê? Melhorar a captação. Para isso, sugeriria a troca dessas câmeras que você tem. Como, por exemplo, substituiria por uma câmera da Canon, uma Vixia, que vai te atender com qualidade e com custo bem baixinho. Pensa nessa possibilidade. Mais uma dúvida que chegou para a gente é do Murilo Ribeiro, onde ele diz aqui que tem uma Aten e pede a nossa ajuda para uma questão. Tem um cliente que quer pôr propaganda na sua live e quer saber como importa o vídeo dele para a aba de mídia do Aten. Dizem, inclusive, que tenta importar, mas o Aten não deixa. Murilo, é o seguinte. O Aten, para se colocar vídeo, não se utiliza a entrada de mídia. A entrada de mídia é utilizada para fotos, basicamente. Para a entrada de vídeos, se utiliza a entrada em HDMI. Como, por exemplo, a tela do computador em tela cheia, mandando para uma das entradas HDMI do Aten. Assim, você vai ter um VT Player chegando até o seu Aten. Na sequência, recebemos aqui a pergunta do Junior Garcia, onde ele diz que tem uma placa, Aten Television Studio, e gostaria de fazer streaming. Posso usar NDI para mandar a imagem da placa para o PC que vou usar para a transmissão? Assim, para você fazer o streaming, você vai precisar minimamente da placa de captura. Como você já tem o switcher, mais a placa de captura, já está legal. Essa questão de mandar esse sinal via NDI, isso serve o quê? Para complemento desse setup que você já tem. Para entrar com mais fontes de vídeo. Inclusive, aí está me parecendo streaming de guerrilha. Eu vou indicar para você o treinamento lá com o Marcos. Mas lembre-se, o NDI vai complementar esse setup que você já tem. E para o streaming, a placa de captura com o seu Aten já vai resolver o seu problema. Na sequência, temos a questão da Ana Cláudia. Ela comenta que fez o curso de streaming de guerrilha e está recomendando a todos. Ana Cláudia, muito obrigado pela recomendação. E ela mandou uma sugestão. Por que você não faz um vídeo de como acertar esse delay de áudio no Premiere? O Marcos respondeu essa questão do delay de áudio na última live. Inclusive, já foi passado para o Marcos e ele nos respondeu que para um próximo treinamento já vai estar com esse tópico incluído. Muito obrigado pela sugestão. Dando continuidade aqui nas respostas, nós recebemos a questão do Matheus Magalhães. Como coloca a legenda no OBS? Na opção fontes, você vai em adicionar e pega a opção texto. Com isso, ele vai te abrir um campo onde você vai fazer essa legendagem. E vale lembrar que no nosso canal da Sigma, a gente tem vários vídeos com dicas, falando sobre OBS, inclusive com essa função. mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo para você o treinamento de streaming de guerrilha. Lá a gente consegue focar bastante nesse recurso e você vai ficar fera aí no OBS. E na sequência, temos a questão do Thiago Rosa. Tem um Atem Studio HD e não consegue usar a Sony A7S II nela. E ele quer saber qual a configuração mais adequada de formato de vídeo de saída da câmera. E qual o formato de vídeo da Atem seria mais indicado para esse tipo de máquina. Os dois equipamentos se falam. O que você tem que observar? Na saída da sua câmera, ela tem que estar igual à configuração que você colocou no Atem. Por exemplo, pode-se utilizar a opção de saída em 1080, 59 e 94 da sua câmera. Com isso, o Atem reconhece esse sinal e você consegue trabalhar sem problema nenhum. Eu gostaria de agradecer a todos que encaminharam as questões para a gente. informar que o canal continua aberto. Então, mandem mais perguntas que uma vez por semana a Sigma responde. Aproveito também para convidá-los a acessar o nosso site. Você vai ter várias informações sobre treinamento, produtos, lançamentos. Inclusive, na semana que vem, teremos novidade de cursos no nosso site. Obrigado. E até a semana que vem.